Fala galerinha, beleza pura? Se liga só nessa 40 polegadas Atari Madeira Bonita a máquina como sempre galera, é uma máquina que sempre sai né? A galera tá sempre vendo aí Atari Madeira, Atari Madeira, Atari Madeira toda hora Só que essa aqui galera, ela tem um diferencial Galera, hoje o barulho aqui tá muito alto, muita máquina ligada, olha só Essa tem um diferencial galera, essa madeira aqui é mais escura, esse adesivo é mais escuro O cliente pediu né, um tom mais escuro De cá dá pra ver um pouco melhor, de cá ó, aonde tá batendo o sol, de hoje tá muito claro Não vai mostrar muito, ele fica até meio avermelhado no celular aqui né, eu tô vendo pela tela Mas aqui galera, aqui dá pra ver melhor, ele fica mais escuro, tá vendo ó Eu achei muito bonito o tom né, ficou bem bacana mesmo, gostei demais da máquina É uma máquina que eu gosto muito né, essa arte sóbria né Eu acho muito bacana, ficou parecendo um móvel né, muito legal mesmo Bom, tá aí então, mais uma máquina lindona E agora é preparar pra, separar essa galera toda aí pra embalar galera Então agora vem a correria Então é isso, um forte abraço pra todos, muito obrigado como sempre né, pela parceria Vamos nós?